Vezes falando paz, não é bem assim Se me esqueço, me recordas Se não chego em chinas E se perco a direção Vem me encontrar Vezes falando paz, não é bem assim Quando eu soube, não sou eu em mim Quando o meu passado não passou por mim Quando eu não soube compreender a vida Tu me enches com o meu conflito Quando os meus olhos vão te ouvir Tua mão segura me ajudam a andar Teu amor me ajudou o mar Quando os meus olhos vão me explorar Tu me enches com o meu conflito Teu amor me ajudou o mar Quando os meus olhos vão me encontrar Tua mão segura me ajudou o mar E se perco a direção Quando os meus olhos vão me encontrar Tua mão segura me ajudou o mar Teu amor me ajudou o mar Teu amor me ajudou o mar Teu amor me ajudou o mar